Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de seis plantas que pegam fácil por galho ou estaquia de caule. E a planta número um, eu separei essas da minha ocuca. E se você gostou do assunto, já deixa aí seu like e compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. A zanyuku é uma planta bonita, fácil de cuidar, versátil e atualmente é uma das plantas mais usadas na decoração de ambientes internos. É uma planta muito resistente e não precisa de sol direto para se desenvolver. Ela vai bem, se desenvolve bem até naquele cantinho mais escuro. Quanto ao substrato, não é uma planta exigente. Essa é cultivada aqui na terra comum, a terra vermelha e eu acrescento matéria orgânica. Quanto à rega, não é uma planta exigente, a rega deve ser moderada. Essa é o amarrei para ficar mais compacta. É uma planta bem espaçosa e o desenvolvimento dela, o crescimento, vai depender do tamanho do vaso. E além de ser uma planta de fácil cultivo, é uma planta que está sempre assim com as folhas bem verdinhas e brilhantes. E a planta número 2, mais uma planta que pega muito fácil por estaca de caule. Eu separei esse costos variegato, uma folhagem bem decorativa, de fácil propagação e pouco exigente. O substrato deve ser leve, rico em matéria orgânica. É uma planta que cresce bastante, estou sempre fazendo a poda. É uma planta de sombra ou meia sombra. E pode pegar o sol fraco da manhã ou do final da tarde. O sol muito forte pode queimar suas folhas. Lembrando que quanto mais luminosidade recebe, mais claras ficarão suas folhas. Esse fica aqui embaixo do limoeiro e está com a coloração linda. E agora vamos para a planta de número 3, mais uma planta muito fácil de fazer mudas através do galho. Aqui nós temos o cróton, uma planta famosa pela coloração de suas folhagens, que normalmente variam entre os tons de vermelho, laranja e amarelo. São plantas belíssimas que colorem e embelezam qualquer ambiente. É uma folhagem bem versátil, indicada tanto para vasos quanto canteiros, seja ambientes internos ou externos. Uma planta muito resistente, fácil de cultivar e exige poucos cuidados com a rega. E quanto ao substrato, não é exigente. Aqui eu uso a terra comum, a terra vermelha. Acrescento matéria orgânica, você pode acrescentar o esterco de curral, um de minhoca, folhas secas. O cróton aceita bem ser cultivado em pequeno vaso. Os meus são cultivados em pequenos vasos. E é isso gente, uma planta linda, bem colorida e de baixa manutenção. E agora vamos para a planta número 4, mais uma planta linda, simples, bem rústica e fácil de fazer muda através da estaquia do caule. Nós temos essa dracena vermelha. A dracena vermelha aprecia o sol pleno ou meia-sombra. O substrato deve ser fértil e rico em matéria orgânica. É uma folhagem simples, porém se destaca pela coloração de suas folhas. Eu tenho bastante dessa dracena por aqui. Essa é uma planta de resgate, encontrei vários galhos jogados na rua. E aqui eu tenho uma outra que está bem colorida. Olha a coloração. E quem me acompanha com certeza lembra quando eu fiz o resgate dessa dracena. Coloquei as destacas aqui em vasos junto com outras plantas e todas brotaram e estão maravilhosas. Quanto ao substrato, o ideal é que você mantenha o substrato úmido, não encharcado. Encharcamento pode causar o apodrecimento das raízes. E para manter as folhas bonitas, naquele dia de mais calor, você pode borrifar água em suas folhas. E é isso, gente. É uma planta bem tranquila, fácil de fazer mudas, bem resistente ao frio. Portanto, uma planta ótima para você que está iniciando no cultivo. E agora vamos para a folhagem de número 5, mais uma folhagem fácil de você fazer muda através da estaquia. Separei esse ficus lirata, uma planta que gosta de muita água. Entretanto, não encharca o substrato, pois o encharcamento pode causar o apodrecimento das raízes. E eu considero uma planta de crescimento rápido. É uma planta que aprecia bastante a luz natural. Portanto, se você for cultivar dentro de casa, o ideal é que você mantém na varanda ou próximo a uma janela. Ou seja, um local bem iluminado. Esse ficus eu já fiz algumas podas e vejam como cresceu. A primeira poda eu fiz aqui embaixo. Daí brotaram esses três galhos. Dois desenvolveram bem. Um não. E aqui eu fiz a segunda poda. Cresceu muito rápido. E aqui brotaram dois galhos. Olha o quanto está grande. E com certeza logo terei que fazer mais uma poda. E com os galhos anos eu fiz novas mudas. Gente, é muito fácil de fazer a muda. Você coloca na água para enraizar. Ou pode plantar direto no substrato. E falando do substrato, deve ser rica em matéria orgânica. Quanto a adubação, não é uma planta exigente. Mas precisando, você pode fazer adubação a cada dois meses. O adubo, você pode usar o adubo de sua preferência. Normalmente eu uso o adubo orgânico. Normalmente é o esterco de curral, a torta de mamona com farinha de osso, o humus de minhoca. E uma ótima opção também é o bocache, que é um adubo orgânico de liberação lenta. E agora vamos para a planta de número seis. Mais uma folhagem linda, que você pode fazer muda através da estaquia. Nós temos a árvore da felicidade variegata. Essa também é uma folhagem simples, pouco exigente. Gosta de uma boa luminosidade, podendo pegar o sol fraco da manhã ou do finalzinho da tarde. Essa também é uma planta que eu considero de crescimento rápido e cresce muito. Essa é cultivada em uma lata de leite. Essa eu adquiri um galinho bem pequeno, até achei que não ia enraizar. Coloquei aqui na lata e olha o quanto cresceu. E falando do enraizamento, pode ser feito na água ou diretamente no substrato. Eu gosto de fazer no substrato. E é isso, gente. Essa é mais uma planta fácil de fazer muda por estaca. Uma planta simples, de fácil cultivo e muito decorativa. E eu espero que você tenha gostado das dicas. Se você gostou, deixe aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 E aí